Organização reflete na qualidade do seu serviço e, convenhamos, é uma ótima estratégia de vendas, já que é através do seu mostruário que o seu cliente poderá se encantar. É por isso que a gota d'água oferece os melhores modelos de bolsas. O modelo 137 é produzido em poliéster 1682, o mais tecnológico do momento, que facilita a limpeza. É forrada em nylon 70, que garante muito mais resistência e um acabamento de primeira, protegendo seu mostruário. Se você procura uma mala um pouco mais rígida, este modelo é perfeito, já que ele possui uma estrutura em HDF. Isso vai facilitar o armazenamento, evitando assim que as suas peças amassem no transporte. Você também tem a opção de colocar rodinhas, o que vai facilitar ainda mais o atendimento no dia a dia. E que tal personalizar sua mala com bordado ou sublimação? Faça um orçamento, gota d'água, produtos duráveis e exclusivos como sua marca merece.